Olá amigos, aqui quem fala é o José e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal de José Gonçalves dos Santos no Youtube. Hoje estamos com um vídeo um pouquinho diferente do habitual, a gente é acostumado a postar vídeos dirigindo no simulador, no Eurotruck Simulator 2, no modo Detail Mac, ou se não, fazendo vídeo de apresentação de alguma atualização do modo. Então, hoje eu estou com um vídeo aqui para cumprir o que eu tinha dito há duas semanas atrás, a respeito que teria uma novidade no modo de mapa Detail Mac, então eu venho falar a respeito dessa novidade. Então eu queria apresentar primeiro quem está aqui do meu lado, é o meu filho, agradecer pela presença dele, ele está com 13 anos aí, recentemente, agora em dezembro, ele fez 13 anos, e a novidade é essa, que ele vai estar trabalhando agora conosco. Então, como eu já venho editando Detail Mac há muito tempo atrás, eu sempre, com meus outros trabalhos, meus outros serviços, então sempre me sobrava muito pouco tempo para a edição do mapa, muito pouco tempo. Então, na verdade, ele era um hobby que se tornou um trabalho secular, mas porém não tem muito tempo disponível para edição. Só que eu gostaria de expandir mais o mapa, crescer mais o mapa, então até a gente tentou parceria com edição online, aí com alguns amigos, mas acabou não dando certo, porque a edição realmente, ela fica muito melhor se for uma equipe, né? Agora, se somos dois equipes, agora, né? Antes eu era sozinha, agora está aí o meu filho. Então, mas só que uma edição, por exemplo, no mesmo espaço físico, é muito melhor para você trabalhar, para você conversar. Então, eu entro mais com a parte técnica, meu filho vai entrar com a parte também, com a parte mais de desenvolvimento, mais da parte de edição do mapa, eu estou ensinando técnicas para ele, ele está aprendendo. Então, já está começando a edição, em breve aí os amigos vão ver já a edição dele na cidade de Coacetuba, que é a próxima atualização do DetailMap, essa cidade também da região metropolitana de São Paulo, e logo para frente nós vamos expandir a edição no sentido Via Dutra. Agora, a próxima cidade aí vai ser São José dos Campos, né? Em breve, logo depois de Itacoacetuba, que é a cidade que nós estamos editando. Uma cidade que está se tornando bem complexa, eu até achei que ia ser um trabalho mais fácil, e eu estou encontrando um trabalho mais pesado, mas com certeza, eu tenho certeza que vai agradar os amigos, a cidade de Coacetuba, aí na região metropolitana de São Paulo. Então, como eu tinha muito pouco tempo na edição, eu vou continuar nas edições, não vou parar nas edições, mas agora já somos uma equipe, e vai entrar um pouquinho mais com o tempo de edição, e um pouco mais com as técnicas, até para a gente poder criar, né? Tipo, cenário mais específico de cada cidade. É que nem, por exemplo, já em São José dos Campos também, editar a rodoviária e assim por diante, porque o projeto do DetailMap sempre foi de editar de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, cortando toda a BR-277, cortando o estado, né? Passando toda a BR-277 até Curitiba e descer para Paranaguá, e daí depois subir a Reis de Bittencourt até São Paulo, e de São Paulo à Via Dutra até a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o projeto do DetailMap, sempre foi esse desde o início, mas aí eu já estou há um bom tempo trabalhando, mas como eu falei sozinho, realmente fica difícil, porque a edição requer tempo, né? A edição, qualquer edição de jogo, qualquer edição de moda, ele requer um certo tempo. E o meu filho, ele vai entrar com essa parte de tempo. E eu garanto para vocês aí que a técnica dele é essa que ele me mostrou agora, por último aí, as técnicas que ele está aplicando agora, então realmente estão ficando excelentes, estão ficando bons. Eu estou achando que ele já está começando a estar, pelo início, ele está muito bem capacitado já, então nós já vamos entrar junto com as edição. Então era essa a novidade, que provavelmente agora a edição vai correr mais rápido. A edição vai correr mais rápido. Também fica o convite aí, por exemplo, ah, então eu não vou comprar o DetailMap, isso eu falo agora para as pessoas, por exemplo, que não compraram, não adquiriram o mapa. Ah, então eu não vou comprar ainda, vou esperar o mapa crescer mais. Não, não precisa. Você pode estar adquirindo já desde já. Os links para compra tem aqui na descrição do vídeo, também tem o nosso mereço de e-mail para contato, tem telefone, que também é disponível o WhatsApp, também para entrar em contato conosco, também para a gente estar vendendo também. E assim, vocês apoiando a gente, pode ter certeza que nós vamos dar o nosso melhor trabalho, com certeza. É uma forma de apoio, é comprando o mod da gente. E outra coisa que eu ia dizer para os amigos também, falando nesse mesmo sentido, então que, ah, então vou esperar o mapa crescer. Vou esperar, não, não precisa. Pode comprar o mapa agora, que a compra é única, que nem eu falei, desde a edição de Foz do Iguaçu, incluindo o estado do Paraná, São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Esse é o projeto do modo de mapa DetailMap, né? Então, nós não sabemos onde vai ser a conclusão final, mas provavelmente vai ser na cidade do Rio de Janeiro, mas nós queremos acrescentar mais coisas, mas as edições não vão terminar por aí, né? As edições vão continuar. Mas então, a cada nova atualização do mapa, você recebe no teu endereço de e-mail, né, a atualização. Então, você não vai ficar, tipo, você vai acompanhando, né? O mapa vai crescendo e você vai tendo as novas cidades no decorrer de cada atualização. Quando o jogo atualiza, a gente também tem que atualizar o modo, né? Porque geralmente ele não fica compatível. Mas, como eu falo muito, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deixar o meu filho falar alguma coisa pra vocês aí, pra ele se apresentar também, né? Porque eu já apareci, né, em alguns vídeos antigos meus, mas quando era mais parte do tutorial. Lá na parte de moda, eu mais gostava de apresentar os moda, né, mostrar. Mas agora aí, estamos aí, conversando com os amigos aí, e também apresentar aí, porque vocês conhecem o meu filho, o Josué. Você pode falar alguma coisa aqui? E, pra mim, é uma satisfação trabalhar com meu pai, e, como eu disse, eu vou dar o meu melhor. E vou terminar essa cidade com o meu pai. E, além de eu terminar essa, nós vamos continuar outras, né? É, eu também, né? Sim, porque nós terminando Itacoaquecetuba, a próxima cidade já vai ser São José dos Campos, né? Que já faz parte da megalópole, né, digamos assim, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, porém, já não fica ali dentro, ali da área, digamos assim, metropolitana de São Paulo. Você não me falha a memória. Então, vou ter que dar uma estudada. Porque a cada nova cidade que a gente atualiza, a cada nova cidade que a gente atualiza, a gente tem que estudar um pouco sobre a cidade. Por isso que a edição é muito complicada. Ela não é tão simples assim como a gente pensa. É porque você tem que conhecer um pouco a história, a geografia do lugar, tipo as rodovias, né, os anel principais, pra você poder fazer uma edição. Então, não é de qualquer maneira, né? Então, a gente sempre tenta fazer uma edição legal. Então, assim, tentando representar cada lugar que a gente edita, né? Então, agora ele trabalhando junto vai acabar... Então, vamos ter que dar um corte ali no vídeo. Pois foi... Acabou o espaço de memória celular, como eu falei, a gente fala bastante. Então, assim, como eu estava dizendo, então as edição vai ter mais tempo pra editar, né, modelos específicos de cada cidade, pra tentar, então, representar melhor cada lugar. Então, desde quando nós começamos lá em Foz do Iguaçu, então, tem a cidade, tem a rodoviária de Foz do Iguaçu, tem as cataratas do Iguaçu, né, Cascavel, ali na região do Cascavel, no oeste do Paraná. Então, são regiões, sim, que eu mais conheço, mas principalmente em Guaracuava. Pra mim é mais fácil, a edição aqui perto da Guaracuava foi porque eu moro daqui, eu moro aqui, né, eu sou de Guaracuava, mas, assim, tem região, por exemplo, que eu não conheço. Por exemplo, eu já fui até a capital de São Paulo também, já faz muito tempo atrás, eu já passei por aí, mas, por lá, né, mas eu não conheço, assim, a região. Então, eu uso muito o Google Mapa, né, como coordenada pra eu conhecer o Street View do Google Mapa, pra conhecer cada lugar, pra estudar a respeito de cada lugar, pra conhecer, pra daí, sim, começar a edição de uma cidade. Então, por isso que eu digo pros amigos que a demora de editar cada cidade é por isso. Agora, nós já estamos com 15 cidades, já estamos indo pra 16ª, agora com a Itacoaquecetuba, né, depois já vamos pra 17ª em São José dos Campos. Também, só dizer pros amigos também que a edição tá quase de Itacoaquecetuba, então, 70% já concluído, então, falta pouco agora, agora não falta muito, já vem atualização e já continuando em São José dos Campos. A Via Dutra, até, em São José dos Campos, e a cidade de São José dos Campos. Então, eu digo pros amigos, então, que venham tá apoiando o mapa, né, venham tá fazendo a aquisição do mapa, que, com certeza, isso é um incentivo também pra gente continuar trabalhando e fazendo um serviço cada vez melhor para os amigos. Então, eu faço convite pra que os amigos assistam mais vídeos do canal, em breve, tamo aí, de novo, com o meu filho, aí, mostrando mais coisas, e também, logo, as edição que ele fez, os amigos já vão saber também, eu vou postar aqui no canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, amigos, no modo de mapa de Itelmec. e até o próximo vídeo,